O que é isso, John? Eu não consegui acender. Nem isso eu consegui. Por que quer fumar isso? Pelo mesmo motivo que você. Dor de cabeça. Eu devia estar bêbado. E quando você não está? Você sabe como está difícil, desde que a Marta morreu. Os bons morrem cedo. A verdade é que agora podemos fazer um enterro decente. Na mesma cova que cavamos pra ele. Os meus filhos precisam de uma mãe. Tem uma moça precisando de um marido. E um homem precisando de uma esposa. Pode ser, porque eu preciso de alguém. Duas famílias que se tornam uma família. E essa guerra vai acabar. Só depende de você, John. Guerra? Eu recebi a mão negra. Ou paz. Vou pegar todos nós. Nós fizemos uma promessa. Somos uma família agora. Wiltic, talamente cocorro. Acho que você é o primeiro Shelby da história. A ter uma licença de qualquer coisa. Eu vos declaro marido e mulher. Hã? E um brinde aos malditos Peaky Blinders. Vocês querem se divertir? Sia, né? Entendeu? Entendeu, sim. Aliás, com quem eu tô falando aqui? Quem é o chefe? Eu sou o mais velho. Hã? Está indo do meu irmão? Desde quando você tem medo da polícia? Nós não temos medo desses italianos. Continua e atenta. Você é um Peaky Blinders. Isso é tudo culpa da Lizzie. A Poli tem razão, John. Você tem que parar. O Tommy já te falou. Puta, essa é a palavra? Ou prostituta? Que tal essa? O filho do Vicente Angre. O homem que está saindo com a Lizzie. Mas vai ser difícil para o seu filho sair por aí com uma bala. Em cada joelho. Não é? Se eu ouvir algum homem usando essa palavra, eu vou enfiar o cano da minha pistola na garganta dele e fazer esse homem engolir essa palavra na base do tiro. Por ordem dos Peaky Blinders, porra! E eu vou confiscar esse dinheiro roubado em nome dos Peaky Blinders. Então ele é o mais velho. Você é o mais bruto. Mas eu ouvi dizer que o chefe aqui é o Tommy. Eu acho que é você. Faça o que está na lista e cai fora. O quê? Como é que é? Agora eu e o John somos apenas dois lixeiros. Você ficou louco. Ele ficou. É. E só precisamos obedecer. Eu achei que isso fosse uma reunião de família. As atividades legais. Desde quando? Desde que a minha mulher levou um tiro que era pra mim! É tudo culpa da porra do serviço secreto. Blá, blá, blá. Mas você não nos conta nada. Somos uma dupla de soldadinhos de brinquedo. Faça isso, John. Faça aquilo, John. Mata a porra da sua professora, John! Tudo bem. Estamos desobedecendo as ordens aqui. Ela te contou que o John e o Arthur pouparam a vida dela? Quando o Tommy pediu para matá-lo? É do Lucas Sangreta. Arthur matou o pai dele. Eu me lembro. Eu sou o Mickey Blunder e vou cortar seus olhos primeiro. Foi o Tommy que matou ele. Mas foi o maldito Arthur que puxou o gatilho. Hoje nós... Por piedade. Mas foi o Arthur. Não fomos esse tipo de homem. Não matamos a senhora Sangreta. Mas vai dar tudo certo. E aí? O que vai acontecer quando eles vierem atrás de nós? Se vierem atrás da gente, cortamos a garganta deles. Tudo vai mudar, Esmer. Eu tenho um filho. Eu quero que o John possa ver ele crescer. Lutamos pelo maldito rei. Seja como for, somos os Peaky Blinders. Somos os malditos Peaky Blinders. Não, não somos, John. Não somos os malditos Peaky Blinders, se não estivermos juntos. Eu recebi uma mão negra. Sabe o que a mão negra significa para os italianos? É coisa da máfia. Eles não vão embora da cidade até a família inteira morrer. Olha o que você pensa! Olha o que você pensa! Olha o que você pensa! Nós não somos mais pequenos, John. Mas ainda precisamos cuidar os dos outros. É. É. No meio do inverno sombrio. John, vai pra casa. Muito prazer. John? John, chope! Você fez a coisa certa, John. E o John? John, tá pronto? John, o que é isso, John? Essa é uma Webley. Ela deixa o cara fácil. John! John, John. Ruindo! Pobre John. Era assim que o John queria partir. Rick Mack, sou eu da cidade que... Vou eu atirar no meio dos seus miogos! E você, John, meu irmão? Como está? Ou eu devo perguntar pra sua mulher? Ah, até parece. Eu quero todo mundo fazer o máximo de barulho possível. Principalmente você, Johnny. Nós somos uma abstração, é? Nós saímos e atiramos nas pessoas que passarem na rua. John, limpa o sangue do olho dele. E quando você manda em mim? Olha, eu posso xingar na língua cigana. Não tem motivo para... Vai se ferrar! Calma. Tenho 50 libras no bolso. Vamos fazer a festa hoje. Não vai ter briga, porra! Isso vai acalmar todo mundo e ninguém vai perder a dignidade. Eu tiro a dignidade dele, Polly. Que tal isso? John, não me faça! Nós já morremos juntos. Uma vez. O Arthur. Eu. E o John. E todos nós morramos duas vezes. Fui eu que atirei no velho. É, por piedade. Você morreu, se abaixa. John! Agora, o John morreu. Ele morreu por minha calça. E eu vou compensar isso. Meu irmão morreu. Meu filho! O meu irmão! Morreu! Essa bala já tem um nome. Arthur Shelby. Michael Gray. E o nome é do Luca. E o John Shelby. Esse já era. Quando a hora chegar. E ela vai chegar. Eu, como o irmão mais velho. Vou colocar essa bala. Na cabeça dele. Onde acha que o John está? Ele se foi. Foi embora desse mundo. Nem inferno, nem paraíso. Seja como for, somos os Peaky Blinders. Somos os malditos Peaky Blinders. Ele só não está mais aqui. Eu, como o irmão mais velho. Ela vai chegar. Ele já foi. Eu não fiz por mal 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 Eu não fiz por mal